Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Anneli Fonseca, eu moro em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil. É um grande prazer participar novamente do Festival Virtual de Poesia e Narrativa, organizado por Juan Botana. É a segunda vez que eu participo e eu estou muito feliz em poder participar novamente. Então, a minha poesia se chama Arquiteto da Vida. Sou arquiteta da vida, da casa nobre à mansão. Em cada pareda erguida faço uma decoração. Sou minuciosa nos detalhes, mas mesmo que algo fale, eu tiro dele uma lição. Pois é, aprendi arquitetura na famosa escola da vida. Mesmo sabendo que a vida é dura, também sou forte e decidida. Não tenho medo do recomeço. Talvez alguns moldes eu esqueço, pelas tantas idas e vindas. Eu sempre fui assim, eu sempre fui assim. Não demoro em responder. Meias verdades não são pra mim. É bem intenso o meu viver. Arquiteta de sonhos profundo, grande como a imensidão do mar. Sou dona do meu mundo, feliz em qualquer lugar. Então, essa é a minha poesia, porque somos todos arquitetos de nossa vida, de nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos quereres. Então, eu me despeço com esta poesia e espero que todos tiram alguma lição, alguma coisa da minha poesia. Muito obrigada a todos. Beijo no coração de cada um de vocês.